O Kartin.net, o Nelsinho 55, Nelsinho, Stanice, tudo bom? Cara, você disputa os principais campeonatos de múltiplo 4 tempo, quais campeonatos você tá disputando? Você ganhou uns par de corrida, né? Você que tá falando bem do seu? Esse ano a gente tá disputando aqui na Granja Super F4. Lá em Tour também, que é um campeonato legal. Você ganhou a última etapa, não foi? Ganhei as duas últimas, né? E até na última teve 45 trocadas, só de F4. Tá muito bom campeonato aí também, né? Você gosta do F4? Porque são os principais pilotos, qual é o seu gosto? Você gosta desse tipo de motor, da guiada, como é que é? Na verdade, assim, a minha vida toda eu tenho quatro tempos. E é um motor que tem uma tocada diferente, né? Até por causa do peso, que tem de um lado só, vocês acabam mudando o chassi, a sua tocada, um pouco de freada. Apesar do pessoal falar, ah, é lento e tal, mas é uma tocada diferente, é difícil. Até que o pessoal que migra pra essa categoria demora um tempo pra passar na mudada. E você tá disputando a DD2 aqui, né? Isso. A Rotax. Muito diferente, parecido? Ah, bem diferente. Ah, o DD2 é um kart de marcha, né? Isso. Pô, então eu andei aqui e quase voei lá pra baixo. Na verdade, esse ano eu fiz a primeira corrida da Max, Rotax Max, que eu uso o pneu vermelho e tal, e eu ganhei. Tá. Ganhei. E aí a gente mudou pra DD2, que é um kart muito parecido com o Shift ali. Tá. É, pneu amarelo, freio na frente, a velocidade também, abaixo e tal. Um kart rápido. Então é totalmente diferente a tocada. É diferente do Max, que também é diferente do West Park. São três discos totalmente diferentes. Diferente. E como é que você tá no DD2? Literal com o Max. Ah, vai pra Portugal então? Tomara, né? Entende bem da Lima lá em Portugal? Entende bem lá. E a DD2, quem é a sua principal concorrente aqui? Como é que dá? Bom, aqui tem o Fernando Puzzi, que é... Márias coisas a gente já descobriu. O Dias, que foi pra lá no passado. O... E tem uma galeria. Hoje vai andar o Bruno Brigatti e o William Freire. Vai ser bem legal. É, uma coisa que a gente presta atenção. Me dá a impressão que as categorias de quatro tempos, eles migram. Tem uma época que o Guaratinguetá tá estourando, depois de Itu tá estourando, aí a Granja tá estourando. Por que não acontece isso? Eu não sei te explicar, na verdade. Aqui na Granja é uma pena. Ano passado era um... O maior grid, né? 60 inscritos durante o ano todo, né? E assim, pilotos de alto nível, né? Um dos 15 primeiros a 0. E agora dá a impressão que o que bomba agora é Itu, né? Agora é Itu. Agora tá bombando em Itu. Aqui deu uma... Como é que fica aí, né? E lá em Itu tá bombando. Você não se consegue explicar por que é muito difícil. Olha, não sei o que falar. É... Eu acho que eu comento, né? O cara que tu tá lá até o momento. Ó... O Guaratinguetá também tava legal um tempo atrás. Eu tava andando lá, eu comeceiando, mas agora eu parei. Você disputou as três horas no passado. Foi lá no Guaratinguetá? Tip Mega, não foi? Não, você não era de Mega. No passado eu andei de Milho lá. De Milho, verdade. Mas na verdade foi no cartilho de um amigo meu. Ah, tá. Você tava na equipe de fora. Fui convidado por um amigo meu. A pista do Guaratinguetá bem legal também. É, muito legal. Muito legal. O cartório... Assim, não é tão longe de São Paulo. É uma pista muito bacana. Aham. Assim, com muito fruta. É. Me assista nisso, que gosta do motor Honda. Agora tá de DD2 também, Hotax. Boa sorte em Portugal. Obrigado. Cuidado no seu português lá. Pra se pegar a pista errada. A rockart.net, grande prêmio aqui na Igreja Viana. Nona etapa. Valeu!